Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um Café com Leitura. Nesse Café com Leitura nós vamos tratar, vou fazer um resumo comentado para vocês sobre esse livro aqui que eu li em 2000. Deixa eu ver a data exata para passar para vocês. Li em 2013, ele é um livro original de 2001 e essa versão aqui, essa edição foi lançada em 2009. O livro se chama Posicionamento dos Autores Al Riz e Jack Trout, como ser visto e ouvido em um mercado super competitivo. Bora lá para mais um resumo comentado desse livro que é fantástico. Roda a vinheta e eu já volto para a gente iniciar esse resumo comentado para vocês. Então vamos lá pessoal, direto ao ponto. Hoje nós vamos falar sobre esse livro fantástico chamado Posicionamento. Inclusive uma frase bastante ousada, o primeiro e mais importante livro de marketing de todos os tempos. Esse assunto é um assunto razoavelmente novo, embora o livro tenha sido escrito há muitos anos atrás. Mas a forma como eles revisaram o livro nessa última versão, essa versão, a editora inclusive é a Mac Books. É uma versão, como eu disse, que eu acabei lendo em 2013. Esse resumo já está aqui no meu HD já tem um tempo. E vamos falar sobre ele. Primeiro, uma introdução aí. Os autores Al Riz e Jack Trout elaboraram esse livro Posicionamento, que na verdade é um guia bastante prático, porque ele não é tão grosso assim, com o objetivo principal de ensinar empresas, empresários, gestores, pessoas que trabalham com foco na estratégia de posicionamento daquela empresa para aquele mercado, de forma a melhor posicionar aquela empresa, os seus produtos e os seus serviços. O marketing é uma disciplina em constante mutação. E sem dúvida o posicionamento foi uma ideia revolucionária que tornou cada vez mais fascinante a forma como a gente trabalha o posicionamento dentro do marketing para levar os nossos produtos, serviços ou ambos para o mercado. Esse conceito é simples e mudou a natureza da publicidade, porque ele é capaz de afetar produto, seu preço, o local de venda e a sua promoção. São os quatro pilares antigos aí do famoso, tem até aqui, Philip Kotler, que é um cara do marketing que inventou esse conceito dos quatro pilares iniciais do marketing. Então vamos lá, sobre o livro. Ele foi publicado em 1980 e é considerada uma das obras mais importantes do marketing. Ele possui 216 páginas, divididas em capítulos curtinhos, 25 capítulos, que abordam o posicionamento como estratégia no mercado super competitivo. Rapidinho sobre os autores, Al Rees atua na área de marketing, é presidente do Rees & Rees, Rosewell, NGA, uma empresa que trabalha nessa área voltada para o marketing. Jack Truth é presidente da Truth & Partners, Old Greenwich & City. Ambos são conhecidos como os maiores estrategistas de marketing do mundo e responsáveis por criar esse conceito de posicionamento competitivo. Para quem que eu indicaria esse livro? Para todos os empresários, para todos os futuros empresários, para os gestores, principalmente dos processos que lidam com estratégias, com pensamento aí voltados para os processos de marketing e de vendas. Quais são as principais ideias desse livro? Primeira, o posicionamento consiste em buscar a solução na mente do potencial cliente. Segundo, para se ter sucesso é necessário ter uma combinação de uma comunicação bem-sucedida que vai ser capaz de penetrar na mente das pessoas. Terceiro, a mente não tem espaço para o novo, a não ser que ele tenha ligação com o antigo. Quarto, não se pode ignorar a posição dos concorrentes. Quinto, a forma mais fácil de penetrar na mente de um cliente é sendo o primeiro. Sexto, as marcas seguidoras devem buscar brechas na mente dos clientes. Sétimo, o nome é importante e pode influenciar no fracasso ou no sucesso de um produto. Oitavo, deve-se tomar cuidado com a extensão de linha de produtos e com a utilização de nomes já conhecidos em outros produtos novos. E nono, um programa de posicionamento requer um forte compromisso de longo prazo por parte das pessoas que vão se encarregar dele. São os aspectos gerais. Eu sempre gosto de começar o meu videocast falando de forma macro para a gente ir para cada um dos capítulos. Então, vamos aos capítulos principais. Primeiro, ele chama aqui de o que é posicionamento. Criar algo que seja completamente novo e que não exista na cabeça das pessoas está se tornando cada vez mais inviável. Exatamente por isso, a abordagem de posicionamento não é criar algo diferente, mas manipular aquilo que já existe na mente das pessoas. De novo, criar algo completamente novo e que não exista na cabeça das pessoas está ficando inviável. Então, o que eles abordam no livro, inclusive, não é criar algo diferente. É manipular aquilo que já existe na mente das pessoas. Vivemos numa sociedade super competitiva, ou seja, uma sociedade que se comunica em excesso atualmente. Como resultado disso, a mente rejeita muitas informações. Dessa forma, é necessário ser bastante seletivo e utilizar-se de mensagens super simplificadas. De acordo com os dois autores, posicionamento nada mais é do que procurar a solução na mente do seu potencial cliente. Vamos lá aos capítulos. Primeiro deles, o assalto à mente. Conforme dito anteriormente, estamos cercados de muitas informações devido à explosão de mídia, dos produtos, da publicidade. Isso gera muitos problemas empresariais e sociais, uma vez que apenas uma fração mínima, uma fração bem pequena das informações, é absorvida pelos seus possíveis clientes ou pelos seus clientes. E, não necessária, nesse caso, as mais importantes não são necessárias porque passam batido. Por isso, na comunicação, sempre menos é mais. E, segundo os autores, a resposta para esses problemas está justamente no posicionamento. Outro capítulo, como entrar na mente das pessoas. De acordo com o livro, abre aspas, o paradoxo da nossa sociedade super comunicativa é que nada é mais importante que a comunicação. Fecha aspas. Assim, para se ter sucesso, é necessário ter uma comunicação bem-sucedida. Comunicação bem-sucedida é aquela capaz de entrar na mente das pessoas. E, segundo esse capítulo no livro, a forma mais fácil de conseguir isso é sendo o primeiro a chegar. Portanto, se a sua empresa não foi a primeira a penetrar na mente do cliente, em potencial surge um problema de posicionamento. Passada a era do produto e a era da imagem, a gente chega agora na era do posicionamento. Nesse momento, as empresas precisam criar uma posição na mente do cliente que leve em consideração os pontos fortes e os pontos fracos dos seus produtos ou serviços, ou produtos e serviços, né? E também dos seus concorrentes. Outro capítulo, aquelas pequenas escadas que há na sua cabeça. Para compreendermos de forma mais efetiva os desafios que a comunicação precisa enfrentar, esse capítulo do livro se vale de uma metáfora sobre escadas que existe na nossa cabeça. De acordo com essa ideia, as pessoas classificam mentalmente os produtos e marcas, sendo que cada escada representa uma categoria e produto e cada degrau representa uma marca. De novo, de acordo com essa ideia, as pessoas classificam mentalmente os produtos e marcas, sendo que cada escada representa uma categoria de produto e cada degrau representa a marca. Assim sendo, um publicitário que deseja lançar uma nova categoria de produto deve criar uma nova escada na mente do cliente. Conforme explicado pelos autores, é importante que a nova estratégia esteja relacionada à antiga, pois a mente não tem espaço para o novo, a não ser que ele tenha alguma relação ou ligação com o antigo. Além disso, a gente deve lembrar que, para alcançar o sucesso, não se pode ignorar a posição também dos concorrentes, seja ela superior à sua ou inferior à sua. Outro capítulo, o posicionamento de um líder. A forma mais fácil de se alcançar a liderança é ser o primeiro a penetrar na mente dos potenciais clientes. Porém, essas empresas não devem fazer um marketing que anuncie que elas são a número um em suas categorias, pois isso seria repetir o óbvio. Para que consigam se manter na liderança, elas devem desenvolver um marketing que as posicione, não em seus próprios termos, mas nos termos do seu potencial cliente. Além disso, devem mostrar que o seu produto é coisa real e não devem ignorar ou desprezar inovações lançadas pelos seus concorrentes. Devemos lembrar que o poder dessas empresas vem do poder dos seus produtos ou serviços e não o contrário. Por isso, muitas empresas utilizam da estratégia multimarcas, isso é, reagem aos lançamentos da concorrência lançando uma nova marca, criando uma posição exclusiva para o produto e não simplesmente aumentando a linha de produtos de uma marca já reconhecida em um outro segmento. Outro capítulo, ele chama aqui o poder do nome. Ele vai abrindo o posicionamento em várias áreas distintas. O nome das empresas é um elemento muito importante e pode influenciar no sucesso ou no fracasso da mesma. Os autores explicam que um bom nome é aquele que inicia o processo do posicionamento da marca, ou seja, que diga ao cliente qual o maior benefício dos seus produtos ou dos seus serviços. Utilizar um nome inventado normalmente não é uma boa alternativa, a não ser que seja o primeiro a penetrar na mente dos potenciais clientes com um produto ou um serviço completamente novo. Nesse caso, qualquer nome funciona. Outro capítulo, a armadilha da ausência de nome. Aqui vamos tratar do risco que empresas correm usando siglas, isto é, um conjunto de iniciais ao invés de palavras. Algumas pequenas pesquisas demonstram que empresas com nomes têm maior probabilidade de sucesso e também de crescimento. Portanto, segundo os autores, abre aspas, uma empresa deve ser extremamente bem conhecida antes de poder utilizar suas iniciais com sucesso. Fecha aspas. Outro capítulo, a armadilha da carona. O progresso da tecnologia fez com que as empresas começassem a ampliar seus produtos e serviços, criando ramificações em outras áreas e formando os chamados conglomerados. Com isso, as empresas costumam utilizar seu nome para designar esses novos produtos. Entretanto, quando um novo produto entra no mercado, é quase sempre um erro atribuir a ele um nome famoso. Isso acontece porque esse nome famoso já ocupa uma posição na mente do seu potencial cliente. Já um lançamento exige sempre a criação de um novo posicionamento. Portanto, também, se você for lançar um produto ou lançar um serviço, vai exigir um novo nome. Outro capítulo, ele chama de posicionamento de uma empresa. Esse capítulo apresenta a história da empresa Xerox e os erros cometidos por ela no intuito de ampliar seus negócios. Com base nisso, aprende-se a lição de que, para posicionar uma empresa de forma efetiva, é necessário 1. Ter um nome que represente algo dentro da sua indústria. 2. Encontrar alguma qualidade que faça distinção dos seus produtos ou serviços com os demais. 3. A posição forte na mente do cliente, ou do potencial cliente, se constrói com base em grandes realizações e não em uma linha extensa de produtos ou serviços. 4. Manter-se sempre alerta para os problemas e também para os mercados atuais. Outro capítulo, o posicionamento de um país. Ele vai dando vários exemplos de posicionamentos que eles utilizaram. O livro Posicionamento aborda a história de uma companhia aérea também dos Estados Unidos que só possuía autorização para pousar em um país da Europa, a Bélgica. Como forma de aumentar suas vendas, a empresa resolveu criar uma campanha para posicionamento do país com o objetivo de atrair turistas para o local. A lição do relato apresentado pelos autores é a de que para ser bem sucedido, um programa de posicionamento requer um forte compromisso de longo prazo por parte das pessoas que se encarregam dele. E nesse caso, obviamente, teve-se um investimento, a propaganda deve ter rolado por vários meses, para que a Bélgica ficasse conhecida, para que aquela empresa aérea pudesse aumentar suas vendas, levando os passageiros para lá. Posicionamento de uma ilha Após abrir as portas da Jamaica para investimentos capitalistas, alguns de seus representantes contrataram os autores para criar uma posição para a ilha. A melhor saída encontrada pelos autores foi criar a imagem da Jamaica como o Havaí do Caribe. Isso fez com que eles a diferenciassem dos demais pontos turísticos da região e fizesse com que a ilha ficasse bem conhecida. Posicionamento de um serviço A Western Union desenvolveu um novo tipo de serviço chamado Meio Grama, o primeiro correio eletrônico dos Estados Unidos. Na busca de promovê-lo, a empresa se utilizou primeiramente de um posicionamento e obteve um sucesso estrondoso. Dez anos depois, decidiu mudar a estratégia e o resultado foi uma enorme queda nos serviços prestados. De acordo com os autores, igualmente importante a criar uma boa estratégia é ter coragem. Para mantê-la. Posicionamento de um banco de Nova Jersey Outro exemplo deles aqui. O United Jersey também teve que se posicionar devido à grande concorrência. Partindo de estudos, percebeu que a estratégia deveria levar em consideração a única fraqueza de grandes bancos metropolitanos, o serviço lento. Para isso, o banco adotou compromissos-chave para garantir que o seu desempenho atendesse às promessas do anúncio. O resultado disso foi um banco muito mais rápido e eficiente com um crescimento de 26% após um programa desse programa, inclusive, de marketing. Posicionamento da Igreja Católica A lógica do posicionamento também foi aplicada na Igreja Católica com o intuito de melhorar a comunicação da instituição, resolvendo uma crise de identidade decorrente das reformas do Conselho do Vaticano II. Ou segundo, né? A solução encontrada foi definir o papel da Igreja como mestra da palavra. Porém, os autores afirmam que foi muito difícil convencer os membros da Igreja a implementar essa solução. Outro capítulo, seu posicionamento e o da sua carreira. O posicionamento também deve ser utilizado para promover as pessoas e as suas carreiras. Aqui, eles apresentam seis perguntas para ativar a sua mente e te ajudar a posicionar a sua empresa. São elas. Primeira, que posição você ocupa? Segundo, que posição você quer ocupar? Terceiro, quem é que você tem que enfrentar? Quarto, você tem dinheiro suficiente? Quinto, você aguenta firme? E sexto, você está à altura da sua posição? Então, olhando todos esses aspectos que a gente falou até agora, como é que você pode aplicar alguns desses conceitos, desse conteúdo do livro, que está, obviamente, aqui de forma bem resumida, para que esse videocast não fique tão longo, como é que você pode aplicar na sua vida e na sua empresa? Primeira dica, busque sempre a solução na mente do seu cliente. Utilize copy, utilize de ferramentas como storytelling, para que você escreva as suas copies de venda, seja através de posts, seja através de uma landing page, seja através de um vídeo que você fala tentando vender alguma coisa, porque, como eles dizem, a posição está, o seu posicionamento vai estar ligado em como é que o cliente, ou um possível cliente, vê a forma como você entra na mente dele, sendo o primeiro e, principalmente, trabalhando as questões para potencializar o seu produto de forma a colocá-lo no primeiro lugar, na mente do seu cliente. Segundo, respeite a concorrência. Tem muita gente que, eu até falo para os meus clientes, gente, não vamos ficar nos preocupando demais com a concorrência, uma coisa é não se preocupar demais, ou seja, não ficar olhando todo mês o que o concorrente está fazendo, o que ele está postando, que valor que ele tem, que preço que ele oferece e tal, isso é uma coisa muito pequena, a gente deve brigar com a concorrência por algo maior, pelos valores, principalmente, que a nossa concorrência está diferenciando, os produtos dela, dos meus, ou serviços dela, dos meus, diante do mercado que ele está. E fazer o seu, cada empresa é uma empresa, cada empresa tem uma vida, um dono, um time, sua empresa é única, e você deve, sim, se basear pela concorrência, mas respeitando apenas o tempo dela de mercado, se você entrou depois, o posicionamento dela na sua cidade, ou se for online, da forma como ela entrega os produtos e serviços, mas esqueça um pouco o lado pequeno operacional de análise da concorrência, olhe os aspectos gerais e como essa concorrência está te influenciando no mercado, porque senão você vai investir tempo demais e vai acabar fazendo análises muito corriqueiras que não vai te levar praticamente a lugar nenhum. Terceiro, compreenda o papel das palavras. Eu sou prova disso. Eu, ultimamente, tenho lido muito sobre dois temas. Storytelling, que é como escrever. Estou escrevendo o meu livro, então preciso saber, aprender a escrever melhor. Isso ajuda a nossa fala, a verbalização, ajuda a gente a escrever o e-mail, ajuda a gente em diversas áreas. Então, eu tenho procurado estudar sobre storytelling, que é como eu conto histórias, não só histórias no sentido de historinhas em si, mas como você envolve o cliente numa narrativa que seja legal para depois você entregar um produto ou um serviço ou efetuar uma venda para ele. Pode ser presencial, pode ser através de um e-mail, pode ser através de uma landing page, pode ser através de qualquer mecanismo que você utilize disso. Então, o papel das palavras é muito importante. A forma como você entrega a sua mensagem ou a mensagem dos seus produtos ou dos seus clientes, através das mídias que você utiliza, seja Instagram, Facebook, LinkedIn, em uma série de outras plataformas, YouTube ou através de um podcast. Como é o caso aqui, esse videocast, o vídeo fica no YouTube, o áudio vira um podcast. Então, a forma como a gente tenta alcançar a nossa audiência através dessas diferentes plataformas é que vai levar a mensagem que a gente quer dos nossos produtos, dos nossos serviços, da autoridade que a gente quer ganhar na mente do cliente, para que ele nos veja assim e assim possa comprar o nosso produto, o nosso serviço ou ambos. Número 4. Saiba como as palavras afetam as pessoas. É muito importante a gente não só trabalhar com as palavras de forma correta, sendo um bom líder e um bom gestor, pensando apenas nos nossos colaboradores, mas principalmente na forma como a gente expõe, por isso que ele fala, saiba como as palavras afetam as pessoas. Porque a depender do posicionamento que você quer dar para a sua empresa e a seriedade como você se veste, como você se posiciona, o que você mostra nas redes sociais, é o que eu sempre explico, eu não preciso de você, ninguém precisa de dancinha de TikTok e tal para se posicionar no mercado mais sério. Você tem que saber aonde você quer inserir, usar as palavras no sentido de, pode ser falada através de vídeo, escrita numa figura, enfim, da forma como você quiser, para se posicionar bem na mente das pessoas. Se você quer se posicionar com seriedade, não vai ser fazendo certas coisas que você vai se posicionar dessa forma na mente das pessoas. Então, saber passar a mensagem, seja de forma escrita, seja de forma falada, ou de outras formas, através de uma imagem, de um vídeo, é muito importante, porque isso vai te ajudar a se posicionar, ou posicionar a sua empresa, ou seu produto, no mercado que você deseja, e aí ter o sucesso que você deseja. Número quinto, número cinco, ou quinto, tenha cuidado com a mudança. Nós estamos passando por um período de muita mudança, desde que a pandemia começou, empresas pioraram a condição, o mercado deu uma reviravolta, tiveram mercados que melhoraram, tiveram mercados que pioraram, que agora estão voltando vagarosamente a ter resultado novamente. Acabei de falar agora há pouco, vindo para cá de casa, depois do almoço, com um ex-cliente, e ele falou, até mando mensagens para os meus ex-clientes, ele até recomendou, para um possível novo cliente meu, me recomendou para esse novo possível cliente, e lá eu falei para ele, perguntei como é que estavam as coisas, e ele falou que está passando de novo por um processo de mudanças, porque o faturamento caiu quase que 70%, como é que a gente faz para voltar esse faturamento, para um nível de receita razoável, para colocar a ordem na casa, se a gente não passar por esse novo momento, por essa nova mudança, com inteligência, e principalmente com conhecimento. Então, trabalhe o seu conhecimento, porque cada vez mais esses períodos de mudança estão menores. Eu faço no meu processo de mentoria consultiva, o segundo tema que eu trabalho, depois da estratégia da empresa, é o planejamento. O planejamento, há três, quatro anos atrás, eu fazia um planejamento com, de longo prazo, que é um planejamento anual, e muitas coisas já ficavam pré-planejadas. Hoje, o que eu vejo, na hora que eu vou fazer um planejamento com os clientes atuais, é que muita coisa a gente já está fazendo para seis meses, no máximo. Então, lógico que a gente tem que ter uma visão, pelo menos de um ano, para enxergar a frente, colocar metas, e trabalhar para projetar, para alcançar tudo aquilo que a gente projetou. Mas, as mudanças estão acontecendo em ciclos muito pequenos, a gente tem que ter muito cuidado com isso, para passar por essas mudanças da melhor forma possível. Número cinco, ou seis, tenha visão, coragem, objetividade, simplicidade, e sutileza. Não só com seus colaboradores, na sua empresa, mas no tipo de mensagem também, que você vai colocar para o seu mercado. A princípio, cores influenciam, a copy, que é a forma como você escreve, leva as mensagens para o seu cliente, influencia, a sua roupa, a sua forma de falar, de vestir, de se posicionar no mercado, vai influenciar o nível de autoridade que você quer alcançar. Pense muito nisso, porque eu tenho visto cada vez mais pessoas usando plataformas, ou redes sociais de maneira errada, se posicionando de maneira errada, e vendo automaticamente, e óbvio, as vendas caírem. Outro ponto, esteja disposto a se sacrificar. Já que nós estamos passando por um momento de mudança, já que a gente está passando por um momento onde os ciclos são menores, para a gente se adaptar e chegar a ter os resultados, você vai ter que estar preparado para sacrificar, a depender desse ciclo, alguma coisa. Pode ser da sua vida pessoal, pode ser do seu relacionamento, pode ser do seu lado religioso, pode ser, de alguma forma, você, sempre como empresário, vai ter que sacrificar algo em algum momento para que esse sacrifício possa ser convertido em utilização, principalmente, ou na maioria das vezes, em tempo, para que esse tempo pode ser convertido para a sua empresa, e aí, aquele tempo aplicado da forma correta, com conhecimento, é que vai fazer você pagar, vamos dizer assim, muito bem esse sacrifício, fazendo com que esse sacrifício valha a pena. Outro ponto, tenha uma perspectiva global, ou seja, fique antenado, não fique focado apenas na sua caixa, achando que você, por mais que você esteja dentro de uma cidade, envolvida somente num comércio local, por você ser um médico, um dentista, um arquiteto, ou ter uma loja de qualquer tipo de produto, ou um prestador de serviço, dentro da sua cidade ali, abra os seus horizontes, acompanhe pessoas, blogs, acompanhe vídeos no YouTube, de pessoas que estão fazendo coisas que você acredita que são de valor no mercado, inclusive, se você tiver a oportunidade, obviamente, isso depende da língua, de assistir coisas em inglês, fora do país, porque muitas coisas acontecem fora primeiro do que aqui, muitas e muitas delas, e estar antenado, estar aberto a essas mudanças, conhecer coisas novas, e ser o primeiro a chegar ou a fazer algo, até porque existem coisas que, ele mesmo diz aqui, a gente modifica muita coisa, e não precisa inventar muita coisa nova, para levar essas mensagens para os nossos clientes, se a gente fizer primeiro, a gente tem sucesso, então, vale a pena você ficar antenado, sair da sua caixa, fazer contato, tomar café com outros empresários, participar de grupo, de encontros de outros empresários, convidar outros empresários, para virem ao seu escritório, para conhecer o seu negócio, aumentar o seu networking, sempre é importante. E por último, seja o primeiro a penetrar na mente dos seus consumidores. É uma das mensagens que ele repete ao longo do livro, por várias vezes, porque ele fala que se eu quero me posicionar bem, e se teoricamente nada é tão novo assim, quanto antes eu chegar na mente das pessoas com a mensagem correta, mostrando a minha autoridade, o meu posicionamento da forma mais adequada, mais as pessoas vão guardar, lembrar de mim, e me procurar para comprar um produto, ou para comprar um serviço. Essa é a mensagem final. Espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixe seu comentário aí, se tiver alguma sugestão de algum outro livro, que eu possa ter lido, e que eu possa adiantar na fila, fiz até uma fila ali dos livros, que eu quero ainda fazer aí o Café com Leitura, se você tiver sugestão, escreva aí, para quem estiver vendo esse videocast no YouTube, pode escrever que eu respondo a todos os comentários. Agradeço a todo mundo, gratidão aí por acompanharem esses videocasts, escreverem os comentários, seja no próprio YouTube, seja nas redes sociais, e se você também que está ouvindo esse podcast, quiser entrar em contato, em todos os lugares, no meu site, no meu Instagram, tem aí o meu WhatsApp, ou o WhatsApp profissional aqui do escritório, pode entrar em contato comigo para a gente falar, se você quiser conhecer os meus cursos online, e também o meu processo de mentoria consultiva, basta você acessar www.gevandrobarros.com.br. Entra lá no site, conheça um pouquinho sobre o nosso trabalho, acredito que possa te ajudar com certeza em algumas coisas, tá ok? Se você, por último, se você não for inscrito no canal, se inscreva, dê uma força aí, clique naquele sininho ali, clicando no sininho, dando um like, ajuda, você me ajuda, e faz com que o YouTube mostre esse tipo de vídeo, para um número maior de pessoas, isso ajuda o canal a crescer, e também a gente a levar o nosso propósito, que são essas mensagens, esses conteúdos aqui para mais pessoas, agradeço a você por isso, um grande abraço, e até o próximo videocast, tchau, tchau.